Vamos falar agora sobre a Carolina. A jovem Carolina Arruda, que tem neuralgia do trigêmeo, passou por uma cirurgia neste sábado para implantar eletrodos que vão estimular o nervo e impedir a transmissão nervosa da pior dor do mundo ao cérebro. De acordo com o médico Dr. Carlos Marcelos de Barros, diretor clínico da Santa Casa de Alfenas, o procedimento foi perfeito. O especialista contou que foi feita uma punção até o glânglio de gásser e a fixação do catéter do eletrodo neste local. O glânglio de gásser está localizado na entrada do nervo trigêmeo no cérebro dentro da base do crânio. A cirurgia começou às 11 horas da manhã e durou cerca de 6 horas. Quatro médicos e um cirurgião dentista especialista em bucomaxilo de Alfenas e Brasília participaram do implante. Conforme o médico Carlos Marcelo de Barros, a estudante tem um histórico de intervenções anteriores, o que aumenta o nível de cuidados com os procedimentos realizados. Em suas redes sociais, o cirurgião dentista Dr. Cristiano Assunção, que participou da cirurgia de Carolina, explicou como funciona a técnica bucomaxilo-facial. Vamos acompanhar. A cirurgia da Carolina Arruda foi muito bem realizada. Graças a Deus, ela seguiu todo o planejamento certinho. Então, foi uma cirurgia que, embora ela tenha sido demorada, ela foi muito bem conduzida, sem surpresas. E, para dizer que o pessoal estava perguntando qual foi a atuação da bucomaxilo, teve bastante gente perguntando isso, na verdade, foi uma parte muito delicada da cirurgia, que foi de prender, de estabilizar o eletrodo na maxila, porque esse eletrodo iria até o forame oval. E, então, essa que foi com o acesso extra-oral, por quê? Quando a gente faz um acesso intra-oral, a gente tem uma cavidade com muito mais bactéria, muito mais contaminação. Então, foi feito isso. Foi feito um acesso extra-oral e essa estabilização através de mini-placa de titânio. E um caso realmente bem difícil, bem desafiador, mas que, graças a Deus, até o momento, deu tudo certo.